Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês favoritos de março Já estamos de março, estamos começando o mês mais especial de todos que é o meu aniversário Quero presente, quero bolo, quero parabéns, parabéns, não Abril já está começando o mês dos arianos, das melhores pessoas que existem nesse universo Mas antes de começar esse mês eu sempre volto aqui e conto pra vocês os meus favoritos do mês que passou E hoje temos aqui favoritos de março com muitas coisas de skin care, muitos produtinhos de beleza e várias dicas super legais pra compartilhar aqui com vocês Então se você gosta de vídeos favoritos não esquece de deixar o seu like pra mim que é super, super, super importante Também compartilha esse vídeo com as suas amigas e se inscreve aqui no canal, eu tava fazendo o símbolo de se inscrever no canal Antes de falar se inscreve no canal Então bora lá começar pra gente não ficar enrolando muito, afinal de contas está muito calor E qual é o outono? Já estou esperando você chegar aqui ó, há muito tempo que está muito calor nesse dado Vamos começar com os produtinhos de skin care, tem alguns baratinhos, alguns mais caros, algumas redescobertas Esse aqui é o Bioderma, tinha muito tempo que eu não usava o Bioderma, eu tava usando muito aquela água micelar da L'Oreal Eu amava, eu amo ela e eu fiquei usando esse mês esse Bioderma, tá vendo que ó, tá bem aqui usado E ele é muito, muito bom gente, assim, de verdade Eu acho que ele limpa melhor do que todas as outras águas micelares que eu já usei Em compensação, ele tem um preço muito mais caro Então assim, é aquele produto que assim, não te dá dor de cabeça, não te dá muito trabalho No sentido de que não é um demaquilante bifásico que tira todas as maquiagens à prova d'água do mundo Mas é uma água micelar super potente que você consegue tirar o seu rímel que não é a prova d'água, sua base desgastada ao longo do dia Com muita facilidade e com muito comodismo também Eu tenho muita preguiça de tirar maquiagem, por mais que seja um passo que eu faça todos os dias, assim, sem exceção Amei e usei muito esse mês Aí um outro produtinho que eu tava usando, tem vários produtinhos esse mês que eu tô usando em dupla, gente Aí eu até fiquei assim, ai não tenho tanta coisa pra mostrar, mas tenho, porque eu tava fazendo muitos combos Eu mostrei aqui agora o Bioderma e falei que ele não tira maquiagem assim à prova d'água e tudo mais Quando a maquiagem era mais pesada, uma sombra, coisas assim mais pesadas Eu vinha com esse sabonete líquido aqui da Candice Perenice Que também não é um produto específico pra ser bifásico, pra tirar e demaquilar tudo Tipo demaquilante bifásico, tipo óleo Mas ele é muito, muito, muito prático Então esse aqui era o meu combo da praticidade No banho eu tava usando o demaquilante pra tirar principalmente a base e tal, o excesso E esse aqui mais detalhes que esse aqui não era capaz de tirar Então eu acho esse aqui mais potente, por mais que seja uma aguinha Se você usa muita maquiagem assim, mais levinha, por exemplo, um pozinho e um corretivo Investe nesse demaquilante aqui Ele chama sabonete líquido demaquilante da Candice Perenice Essa aqui é na versão mini que eu comprei, é uma promoçãozinha Mas tem o tamanho original, que é um pouquinho maior, deve ser assim, ó Então são meus truques do dia a dia Eu tô usando muito esses dois produtinhos aqui pra demaquilar a minha pele E aí o próximo passo depois de demaquilar a pele é sempre limpar com sabonete Normalmente meus sabonetes são anti-acne Porque eu tenho a tendência a ter a pele mais oleosa Depende, lógico, do clima e tal Algumas épocas ela tá mais oleosa, algumas épocas tá menos oleosa E agora no verão ela tem ficado mais oleosa Mas eu tava sentindo que ela tava muito sensível com o sabonete que eu tava usando E eu também encontrei esse aqui na promoção Então eu resolvi comprar Que é o Cleanance em gel da Avene Quem me acompanha aqui, ó Com certeza já viu ele aqui Eu sempre intercalo entre esses dois sabonetes Como eu tava sentindo a minha pele muito... Acho que já não tava fazendo tanto efeito, né? Eu gosto dessa diferença, assim, de intercalar produtos Porque a pele não vai se acostumando muito E eu tava usando muito o Efeclair concentrado da La Roche-Posay Que eu amo Mas aí eu resolvi dar uma intercaladinha esse mês E tô usando o Cleanance gel da Avene Ele não suga tanto a oleosidade quanto o Efeclair concentrado Eu acho que o Efeclair concentrado da La Roche-Posay Tem uma capacidade maior de tirar a oleosidade da pele De deixar a pele, assim, bem sequinha Esse aqui, ele deixa seca Mas ele não fica, assim, super seca a pele, sabe? Eu gosto muito de usar ele Quando eu sinto que a pele tá mais sensível E também quando tá mais frio e tal Porque se eu uso concentrado Ele fica muito, muito, muito no meu rosto Então eu gosto de intercalar E esse mês eu amei usar também Comprei na promoção Eu acho que eu paguei R$39,90 nele Então, assim, perfeito, maravilhoso Roubou meu coração esse mês Temos uma polêmica nesse Favoritos Eu fiz uma resenha aqui da nova máscara Da Candice Berenice Que chama Big Band Teve umas pessoas que não gostaram da minha resenha Que falaram que eu não gostei da máscara Que eu não entendi a máscara e tudo mais E eu dei a minha opinião De acordo com o que a Candice Berenice promete De tudo que eu achei no site Enfim E vim mostrar ela aqui pra vocês Eu disse lá pra vocês no vídeo Que eu não tinha certeza Se eu compraria de novo essa máscara de cílios E, assim, continuo não tendo essa certeza Mas eu sei que eu usei muito ela esse mês Porque eu já tinha pago, né? Então R$60 não está podendo sair do bolso E acabou que eu dei um jeito de adaptar ela De um jeito que eu gostei De um jeito que eu senti que deu realmente um resultado Que é misturando duas máscaras de cílios Então eu estava usando a da Bruna Tavares Que eu já falei aqui pra vocês várias vezes E eu amo E aí, pra completar, eu vim com a Big Band Da Candice Berenice Que realmente deu esses cílios, assim, bem volumosos Então esse aqui dava o alongado E também os cílios um pouquinho mais espelotados Do jeito que eu gosto E essa aqui, o volume Se eu compraria de novo a Big Band? Não sei A da Bruna Tavares, com certeza Eu já quero comprar de novo Mas, de modo geral, juntando elas duas Eu amei o resultado E se você tem essas duas máscaras, junte Ou se você não tem essas duas máscaras Mas tem duas máscaras com funções diferentes Combina ela Passa uma camada de uma Uma camada de outra Que eu tenho certeza que vai funcionar muito bem E você vai ficar parecendo com os cílios prostiços Inclusive, eu estou com elas duas hoje Agora, de base, eu também tenho duas misturinhas pra fazer Tenho misturinha de demaquilante Misturinha de máscara de cílios E tenho misturinha de base também Eu contei aqui pra vocês Que eu estou numa vibe Usando todas as coisas que eu tenho dentro do meu guarda-roupa Sem medo de ser feliz Porque eu resolvi que em 2019 Eu não ia guardar minhas roupas Eu não ia guardar minhas maquiagens Lógico, né? Tem situação, situação Mas eu ia usar coisas que me fizessem bem E aí eu comecei a reparar nas coisas que eu não usava Porque eu não usava E sempre tinha um critério de tipo Ah, eu acho que é muito armado Por exemplo, no caso de roupa Ou maquiagem Eu acho que é muito caro E aí, quando eu vou comprar essa maquiagem de novo? Mas acabou que eu deixei a minha base da Dior Forever Durante muito tempo E daqui a pouco ela tá vencendo Tá ficando com cheiro ruim Tá ficando estranha E eu não usei Então esse mês eu tenho usado muito ela Eu amo essa base Eu amo usar ela sozinha também Acontece que o tom tá um pouquinho escuro pra minha pele O número é 020 Eu acho que ao mesmo tempo que ela dá uma super cobertura Assim, cobre mesmo Tampa as minhas olheiras Eu tenho estado com muitas olheiras ultimamente Isso é uma das coisas que eu tô tentando recuperar na minha vida Inclusive, se você tem dicas, deixa aqui embaixo nos comentários de corretivo Ou de coisas que melhorem a olheira Ela tampa todas as imperfeições do meu rosto E ao mesmo tempo ela deixa um aspecto natural e delicado da pele, sabe? Não fica um rebocão na pele Fica com textura de pele a pele A textura de pele a pele Mas também cobre todas as imperfeições Então eu amo essa base aqui E tô usando ela misturada com essa aqui Que é a Super Stay da Maybelline Eu amo essa base Só que ela tava muito clara E essa aqui tá muito escura Então eu tô juntando elas duas Tá ficando perfeito, ó Eu tô com elas hoje Com a misturinha delas hoje E eu tô amando Essa aqui é um pouquinho mais líquida do que essa Essa aqui já é mais cremosinha Só que fica muito bom na hora de aplicar Eu acho que essa aqui é mais difícil de aplicar Mas quando eu misturo com essa aqui Que é mais líquida Fica assim, na textura perfeita Fica muito boa E dura muito Porque as duas bases Têm uma capacidade assim Bem boa de longa duração Último produtinho de maquiagem De beleza, assim É esse corretivo da MAC Os meus corretivos estão acabando até Pedi aqui pra vocês me indicarem corretivos Pro dia a dia e tudo mais Que eu amo da Natura Mas assim, eu já comprei quatro frascos Do da Natura Então eu tô querendo renovar Mas um corretivo mais carinho Que eu uso normalmente pra sair Só que eu tenho usado muito no dia a dia Assim, justamente Indo nessa lógica De que pode vencer E também de me sentindo bem Porque esse aqui dura muito Eu tenho usado pro longwear da MAC Ele eu acho que é o meu corretivo Assim, favorito da vida Em quesito de durabilidade De cobertura E de iluminação Ele é perfeito É tipo todas as coisas em uma só Ele dura muito Ele cobre todas as minhas imperfeições E o tom dele que eu tenho Que é o NC15 Também deixa essa região aqui Dos olhos iluminada De filme Preciso falar um aqui Que eu assisti E eu amei Chama Capitã Marvel Eu acho que se você não assistiu Você deveria assistir Principalmente se você é mulher Eu acho que é um filme Que a gente se identifica bastante No início eu fiquei tipo assim Ai, não acredito Que chamam esse filme de feminista E tipo, olha isso que tá acontecendo E aí no final Dá aquela emocionada E dá aquele sentimento De tipo É lógico que eu sei Que tem toda essa estratégia De marketing De mercado da Marvel De tá pegando um assunto Que tá super em alta E jogando pro cinema Mas ao mesmo tempo Eu acho que é super importante Porque da mesma forma Que quando a gente era criança A gente via vários filmes Da mulher sendo mais rebaixada Da mulher sendo mais submissa E a gente não via A representação feminina Nesses filmes de super herói Nos filmes de criança Em um modo geral A não ser que fosse a princesa Hoje em dia a gente vê uma super heroína Tendo o filme dela E sendo um tipo Record na bilheteria É muito especial Principalmente pra nós mulheres Principalmente pras crianças Que tão crescendo aí E eu amei o filme Eu me identifiquei muito No sentido de tipo Quando eu era criança Eu queria brincar com os meninos Mas eu não podia brincar com os meninos Porque eles eram brutos Mas eu sou muito bruta Então assim Então se você ainda não assistiu Capitão Marvel Assiste que eu amei E recomendo bastante Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo favoritos do mês Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Pra mim Que é super importante Também se inscreve aqui no canal Pra sempre acompanhar Todas as novidades E compartilha esse vídeo Com as suas amigas Se você acha que ela vai gostar De alguma indicação Que eu dei aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até lá